e olha isso olha isso meus amigos você tá doido olha ele desce que ele deu lá dentro olá pessoal junto e misturado aqui meus amigos estamos mais uma vez aqui no local aqui ó a gente fazer uns vídeos aqui para gente procurar isso daqui ó cristais eu tô no local aqui ó que é uma antiga mineração que é legalizada e muito tempo parado de minerar e olha só e olha os vestígios que ficou ficaram aqui ó cheio de cristais muitos outros minerais aqui ó olha só que coisa incrível pessoal é o destato e olha o tamanho pessoal da rocha de cristal que olha olha o tamanho disso meus amigos olha que é cheio de mica pessoal grudada uma rocha que cheio de quartos murió e olha que o tamanho dessa aqui ó vou botar meu pé para você ver olha o tamanho dela gigantesca né ó lotadinho de cristais ó agora que eu acho que nós era só cheio de dendritas dentro ó e olha a qualidade desse cristal velho e eu vou pedir de cara para você dar o seu joinha se inscrever no canal se não é inscrito já vou adiantar que esse vídeo é grande vai ser um vídeo grande e olha aqui ó porque nós encontrar muito disso aqui hoje ó e olha isso meus amigos a perfeição disso e olha a qualidade desse cristal de quartos é fantástica e aqui câmera aí olha isso que acontece pessoas aqui uma área que é registrada legalizada porém está parada mas é estão recomeçando agora fazer umas pesquisas né hora que foi extraída muito brilho de água marinha e olha aqui ó e olha isso meus amigos aqui ó e olha aqui ó ó e olha isso então muitas pedras que a gente pode encontrar aqui ó podem ser berilos e olha aqui nós vamos isso aqui ó é uma vala onde desce a água de deus a água escorreda enxorrada isso aqui é uma montanha muito grande e nós vamos mudar que eles trabalharam ficou essa parte aqui nós vamos olhar nesse rejeito aqui ó que mexer nas mãos e procurando aqui não sabe a gente possa achar aqui a água marinha né agora tá mas olha aqui as dendritas várias micro dendritas incrível olha aqui meus amigos tá mãe dessa outra rocha aqui ó gigantesca cheio de dendritas lá dentro é um cristal pessoal gigantesco ó vocês vão ver muita coisa interessante que hoje aqui ó mica muitas placas de micas então de algumas pessoas chegaram falar encontrar água marinha que de dez quilos desse lugar aqui ó olha isso ó pois é né pessoal não é de virar nem qual o tamanho dessa rocha aqui ó o morion aqui tem dentro tem outro mineral dentro aqui ó que eu não consigo identificar ainda olha só pra você ver a qualidade dos cristais que sai dela ó perfeito ó a gente se quebrar isso olha aqui cheio de dendritas lá dentro ó esse cara vem com a marreta aqui ó vai tirando seus cristais todinho aqui ó essa pedra aqui deve dar com mais uma tonelada tamanho mas vamos rodar mais que a gente vai descendo aqui ó pra gente ver encontrando as coisas que choveu bastante e pode ter alguma água marinha outra pedra preciosa grudada aqui ó mas os cristalzinhos aqui nós vamos coletando as coisas mais legais olha o tamanho desse cristal aqui pesadão mais mica ó a mica normal dourada e a mica dourada ó a diferença vamos rodar aqui olha só que legal uma placa de cristal uma rocha de cristal de quartos e no meio dela ó uma placa de mica dourada no meio ó olha isso meus amigos que fantástico parece ter ouro ó mas não é são micas ó ó que coisa incrível ó grande hein outro fio de espátula aqui ó aqui ó aqui ó começa a aparecer os cristais aqui ó olha isso ó olha isso ó muriô bonitão hein Vou rodar mais Não vou levar isso não Porque eu tenho certeza que você não vai encontrar muitas outras coisas aqui Tá vendo a água passando, ó Vai descalçando E vai Redescobrindo os minerais E olha isso, meus amigos Tudo cristal de quartz Ó, dendritas Fantástico Olha que legal isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Cristal de quartz Isso aqui, ó Lotadinho de microdendritas, ó Eu sou muito cristal Essa rocha, essa rocha gigante Agora é essa Você tá doido Gigantesca Mas muito no chão aqui Aqui Vários outros Minerais aqui Olha só Que cepa de cristal Olha que micona grande, ó Olha que legal as micas dentro do cristal de quartos Tudo rocha gigante grande Olha lá, outra ali, ó Lembrando só que essa área aqui é uma área legalizada, tá? Uma área que é permitido pesquisas Nós vamos dar uma olhada aqui, ó Olha aqui Tamanho desse murião aqui, olha Olha aqui, cara Dá pra tirar umas gemas aqui dele Se quebrar que dá pra tirar umas gemas Aqui, ó Parece que vai sair uma bonita aqui, ó Deixa eu pegar uma ferramentinha aqui Isso nós conseguimos tirar Parece que é grande Ih, é muito grande Ah A pontinha Parece que tá bonita Me enganei Foi só a ponta mesmo É assim mesmo, né? Bora lá Ver se nós achas algo que mais interessante Olha muito Coeira de cristais, meus amigos Tudo cristais, ó Olha isso Claro, esse aqui não é de qualidade boa Mas o meio dele tem E olha as placonas de mica Entrenhado, hein? Olha essa Bichona grande Rapaz, é muito cristalzinho de quartos aqui, olha Olha a quantidade de quartos, pessoal Que nós vamos rodar Nesse tudo aqui Ih Olha o tamanho daquela ali Cadê? Ele deve dar umas 3 toneladas Vamos lá Mais um chão aqui Rapaz, acho que tá meio doido No lugar desse aqui Olha aqui, rapaz Ele tem as negritas aqui, olha Olha isso Que bonita Olha o tanto de negrita que deve ter dentro dessa rocha aqui Que é gigantesca Agora olha essa, meus amigos Olha o tamanho desse trem aqui, rapaz Nossa Olha a qualidade dos cristais, olha Tudo cheio Olha, ó Pra você ver Eu pego a parte que soltou, ó É cristal Realino Cristal príncipe, ó Porém todo pequeno, né? Tira mais um aqui Olha aqui Que legal Saiu com dendritos, ó Olha o tamanho dessa rocha Gigantesca Rapaz Que troço doido Tinha que tá meio sem rumo No lugar desse aqui Cristalzinho aqui, ó Vou tirar ele Rapaz, mas não é que é uma dendrita Deve ter se soltado De uma dessa grande aqui, ó Só depois de lavado que a gente vai conseguir ver Olha aqui, ó Olha a doideira, meus amigos, ó Olha a riqueza desse local, ó Olha isso Olha aqui, tem um citrino aqui, o garrado aqui, rapaz Vamos ver se não consegue tirar ele Tá aqui a ferramenta Eu deixei a ferramenta lá atrás, vocês acreditam? Vamos ver se não consegue tirar ele Não, é só o minério Ele não é o citrino É o minério mesmo Que deu a cor nele Olha isso Que coisa mais incrível E agora, olha o tamanho disso É a hematóide que tá no meio disso aqui Gigantesco, né, pessoal Cê tá doido Que troço louco Não sei se nós achamos alguma coisa aqui Supindo aqui Parece que tem uns minérios aqui De cortar a mão Rapaz, eu trouxe uma ferramenta, mas eu perdi ela Não acredito nisso Perdi a ferramenta Ai, ai, ai Olha aqui Olha o tamanho desse cristal aqui Mas não vai ter como eu tirar Porque eu esqueci, perdi a ferramenta Olha aqui, ó Tem uma dendrita aqui, rapaz, ó Parece que essa aqui tá bonita, hein Essa aqui nós vamos levar ela Aqui tem outra aqui também, ó Grudadinha aqui Bonita, hein Rapaz, rapaz, essa câmera não tá querendo focar hoje Vou deixar ela aqui, mano Vamos descer Vamos descer pra nós ver mais O que que tem nesse tranque Pedra, né Muita riqueza, olha só Tudo cristais, ó Olha isso Essa dendrita bonita Tá nele aqui, ó Tudo não, né, pessoal Não tem como levar nem 1% Desse negócio que tá aqui Rapaz, ó Parece que apareceu aqui Ih, rapaz, que legal, ó Muriu Vamos ver depois de lavadinho Que vai ficar, né Rapaz, que doideira Isso aqui, tá Nós vamos descer pra cá Abaixo aqui, ó Olha aqui, ó As biotitas aqui, ó Mais um murião aqui Olha o cristalzão aqui, ó Grudado aqui, ó Vou tirar ele agora Bichão bonito, ó Esse aqui eu vou levar ele Tem outro aqui também que vai arrancar agora aqui, ó Olha isso, cara Também Começando a aparecer os negócios interessantes pra nós, hein Pedra grande demais pra nós, é interessante Não tem como nos levar Aí não tem jeito, né Ó Aí aqui, pessoal Agora Vamos começar a descer agora aqui, ó Tendo uma valeta aqui, ó Sinistrona aqui, ó Vamos ver, hein Nós vamos sobreviver Chegar lá embaixo Aqui é outro Murião aqui, ó Não vou levar também, não Olha um monte de cristais, cara Que doideira isso aí O caminho vai estreitando, hein Fica mais difícil pro junto de misturado descer Então vai dando seu joinha aí Eu se inscrevo no canal Se você não for inscrito Pra valer a pena Pra gente fazer essa Empreitada aqui Olha isso, pessoal Olha onde a gente Estrada vai ter que passar, ó Essas grito aqui, ó Isso tudo que nós já andamos, ó Agora vamos descer aqui, ó Rapaz Dá um bocadinho de medo, né Olha a chapona de cristal Parece que tem uma parede, rapaz Que doideira Ó, tudo misturado Fazer aqui, né O pessoal gosta de uma aventura, então Olha isso, pessoal de cristal Vou descer mais um pouquinho E vou virar Rapaz Vocês não tem noção Onde eu tô passando aqui Olha o tanto que desce pra baixo Olha de cristal Olha essa aqui, ó Não fica muito tempo aqui, não Porque também se for aqui, rapaz Pra ter uma coloeda Aqui, uma cobra, né Aqui, minha Ah Odei Vou dar uma cobra minha aqui Pra ter enrolado, hein Olha aí Hoje eu passei Curuz Querido Rapaz Olha isso Olha aqui Olha aqui Aqui, tá Negócio aqui Rapaz É Sinistrão Descer Aqui, ó Legal Aqui, ó Ó Muriô Bacana Bacana demais, hein Mas eu vou levar em boca E também sujo Olha a quantidade de cristais Que tem aqui Claro, esses cristais aqui Não serve pra que Pra minha finalidade Porque eu uso, né Lapidação Bom, mas futuramente Eu vou fazer Os outros tipos de lapidações Aí ele vai servir Olha aqui, ó Isso aqui é a base É o Xisto Tá escuro aqui, né Pessoal Porque ele tá vindo Barranco Olha 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 onde Já passou Olha só Eu passei isso tudo Aqui, meus amigos Passando com a Gretinha Dá pra acreditar isso Vou enxergar aqui, ó Esse um doírio de cristal aqui, ó Rapaz Negócio Doido A água passa Deslocando Tudo aqui, ó Aí vai aparecendo Os cristalzinhos, ó Bonito isso aqui, hein Um citrino aqui Um murinhãozinho Apareceu um murinhão Pra nós Aqui, ó Olha, ó Bonito, hein Descendo mais Opa Apareceu um negócio Que eu gostei Ó Esse aqui, ó Murinhão bicolor De duas cores, ó Esse aqui é legal Bem interessante Descer mais um cara daqui Descendo bem de agazinha Pessoal, com cuidado Porque Dois motivos Primeiro é pra não machucar E segundo porque Pra passar os olhos mesmo Pra ver se acha Alguma coisa Que é o tamanho Do hematóide, ó Se passar correndo demais Pode passar Por cima Uma pedra Água marinha Top aqui E não encontrar nada, né E não encontrá-la Aí é prejuízo demais, né E longe, né Pessoal Pra vir chegar aqui O acesso Não é fácil Não Olha só Uita Pedra Olha só Tinha uma pedra Dentro dessa aqui Dessa bola de mica Aqui, ó Rapaz, é muita coisa Que tem aqui, tá Muriou, então Nem se fala, né Opa Como ele deu um travadinho Aqui Muita coisa, cara Ficou escuro Pra danar, tá Olha isso Quantidade de cristais Oita Rapaz Olha o lugar Que a gente misturada Tá passando Meus amigos Vê se esse homem Tem juízo Descendo 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 Não consegue chegar Embaixo Não vai ficar escuro Até onde nós Precisamos Chegar Olha isso Que pai, pessoal Aconteceu um negócio Que agora Fica chateado Eu apertei o botão Na câmera Pra ela Dar um zoom Aí Deu um Um bug aqui Ela O que que ela fez Ela parou de gravar E eu não vi Eu andei, tá Conversando Sozinho Gravando o vídeo Mas não tem problema Não Perdimos aqui Uns 10 minutos De vídeo Mas eu acho Outros pedidos Bacanas aqui Passando esse trem Tudo aqui E vocês não viram A câmera não gravou Mas não tem problema Que legal Tem mais Pra nós achar Olha aqui, pessoal Que coisa incrível Olha Eu acho isso aqui Bonito demais, cara Olha o efeito Que dá Muitos cristais Muita coisa Olha aqui Para as caixões Aqui Você está doido Pessoal Olha 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 Que acabamos De encontrar Só isso aqui, pessoal Valeu o vídeo Inteirinho Olha Olha o tamanho Desse murião Que nós achamos Aqui O murião Fechadão Mesmo Tá difícil Acha o murião Assim Bonitão Esse aqui É difícil Rapaz Vocês vão ver Lavadinho Daqui a pouco Que coisa Mais linda Que é Aqui É Contra Outro Cristal Bonito Aqui Rapaz Pecinha bacana Aqui Vamos Dar mais Rapaz Sorte Que a câmera Tem estabilizador Demais Olha O pulão Que o deus Teve que Dar Aqui Rapaz Olha Isso Pessoal Vou pisar Isso nos cristais Aqui Filma Para vocês Vira Do cristais Mais Um Aqui Mas não Tá bom Ó Um torreio De cristais Eu acho Lapo De cristal No meio Que vão Descer Mais Parece Que parece Uma dendrita Aqui Parece Não Pareceu Ó Ó Vamos ver Se eu levo Ela Acho que eu vou Levá-lo Estou muito longe De casa Dedretas Eu tenho Muito Outro Murião Aqui As placonas De mica Cara Eu acho Isso Interessante Demais Apareceu Outro Aqui Outro Fumé Rapaz E a cristais Para mais Para lá De Para Lata Olha só Cristais Para mais De metro Olha só Vou ter que descer Negórdio novo Tamanho Cristal Rapaz Esse é doido Não faço Isso Em casa Pessoal Não faça Isso Sem instrução Do profissional É perigoso Fazer Essas aventuras Eu estou acostumado Eu porque Eu já Cresci Desde criança Andando Esses buracos Afora No meio Das roças Então Esse aqui Para mim É É um passeio No parque Mas Para quem Não tem Costume Isso é Muito Perigoso Tá Machucar Quebrar Um pé Torcer Não precisa Muito Torcer O pé No local Desse Fio Sozinho Onde Eu estou Aqui A uns 6 km Longe De casa E uns Três Dentro Do Mata Dentro Tá Enrolado Olha Isso Junto Misturado Gosta De aventuras Demais Olha Que Outro Muriun E Bonito Também Nossa Você Tá Doido Lavadinho Vai Ficar Lúcio Nós Vamos Fazer Aquele Trabalho Desapidação Com ele Aqui Outro Cristal Bonitão Levá-lo Cristal Nunca Que é Demais Pedrinhas Nunca São Demais Ó Ó Faz Pena Que Tá Ficando Escuro Tá Não Daria Para Descer Mais Umas Três Hora Aqui Olha Isso Será que Eu consigo Passar Nesse Lugar Aqui Para Chegar Lá Na Frente Vambora Consegui Olha Só Aventura Diferente Aqui Rapaz Tem Um Pedação Bonita Aqui No Cristal Aqui As Aranhas Perigo Eu acho Que essa Aqui Não é Aranha Do Mal Eles Falam Que As Aranhas Do Mal Vou Tirar As Teias Aqui Fala Que As Aranhas Geralmente As Aranhas Do Mal As Penso Venenosas Elas Não Fazem Ter Lugares Aparentes Olha Aqui Pesso Que É Matode Sinto Muito Eu De Ter Esquecido Perdido Minha Ferramenta Lá Atrás Se não Tirar Um Pedação De Para A gente Faz Um Trabalho Que pena Agora Essa Aqui Bateu Record Olha O tamanho Desse Aqui Meus Amigos Olha Que Tamanho Dessa Rocha De Cristal Aqui Gigantesca Provavelmente Pessoal Eles Acharam Rocha Quase Desse Tamanho De Cristal Aqui Também De Cristal Buracadinho Então Olha O tamanho Da rocha Desse Mais Um Pouco Aqui Agora Tô Ficando Muito Mato Demais Parece Ser Muito Mato Ai É Perigoso Né Bom Pessoal Acabei De Saí Daqui Local Lá Acabei Encontrando Outro Local Aqui Bem Próximo Também Aqui Na Mesma Montanha E Como É Longe Para Vir A gente Vai Aproveitar E Dar Mais Uma Sondada Aqui Também E Não Falha Tem Mesmo Daqui Vai Encontra Os Cristais Tudo Que Isso Vamos Dar Uma Olhada Aqui Para Cima Aqui Lá Cima Para Ver O que A gente Acha Lá Olha Aqui Aqui Já Mais No Topo Da Montanha Então Tá Mais Claro Aonde Está Estava A Meda A Vala Estava Muito Escuro Vamos Olhar Com Cautela Aqui Para Ver Que A A A A A A Aqui Outra Mibiotita Aqui Uma Cor Tá Diferente Marrom Nem Dourada Os Cristais Não Param De Aparecer Não Que Legal As Micas Aqui Olha Que Eu Estava Voltando De Lá Achei Tinha Caído Da Mochila Achei A Ferramenta E Essa Aqui É Uma Ferramenta De Mexer Com Madeira Mas Deu Certo Para A gente Fazer Esse Aqui Esse Local Aqui Olha Aí Que Taman Da Biotita Que Sai Ó No Meio De Féu De Espata Aqui Olha Isso Pessoal Que Local Rico É Ó Féu De Espata Esse Aqui É O Tipo De Sal Que Pessoal Fala Que É Um Quartes E Amica Ou Seja Linha Autêntica De Água Marinha Pode Ter Aqui Ó Rapaz Que Doidinha Isso Aqui Taman Descristalzão Olha Aqui Ó Que Chique Né Pessoal Isso Aqui Vem Demais Outro Aqui Ó Aqui Embaixo Embaixo Aqui Ó Tudo Embolado Ó No meio De cristais Olha Como que Sabe Olha Aqui Ó Olha Isso Cara Uma coleção Grudada Nos cristais Olha Essa Aqui Vou Levar Que Bonito Tem Mais Aqui Ó Grudada Dos cristais Rapaz Olha Que Isso Ó Olha A bucha Dela Aqui No meio Ó Não Fasta Pra Vocês Verem No meio Dos cristais Aqui Tá Vendo Ó E Aqui Ela Vai Aparecer Olha Olha Que Tamanho Da Bucha De Mica Esse Local Aqui É Rico Demais Ó Olha Tamanho Dessa Placa De Mica Tudo Mica Rapaz Isso é maneiro De mais Fazer Isso Tá No meio Disse Aqui Pessoal Pode Ter Grudado Aqui Pode Aparecer Aqui Ó Uma Água Marinha Aqui Ó Tirar Nas Ferramentas Aqui A gente Evitar De Cortar Os Dedinhos Né Dá Um Car De Que Pode Parecer Que É Água Marinha Né De Meio Kilo Aqui Pra Né Ficar Rico De Uma Vez Mil Milionário Olha Olha Isso Olha Nica De Alta Qualidade Ó Como é que vai produzindo Rapaz Que Troço Fantástico Olha O Caulinho Nessa Região Que Chamos Que De Caulinho Mandioca Porque Eles Tem Uma Massa Ó Parece Um Trigo Trigo Pessoal Esse Que Ser Usado Para Fazer Comprimidos Vai Várias Coisas Mas Esse Aqui Meio Descomprimir Talvez Você Toma E Pode Possa Ter Isso Aqui Porque Ele É Um Mineral Totalmente Neutro Olha Esse Aqui Olha Essa Placa De Mica Junto Ó Ela Vai Produzindo Junto Aqui Ó Olha Aqui As Placas Como Isso Parecia Muita Coisa Cara No Meio Desse Aqui Ó Olha Caulinho Olha Como Ele Que Se Desfaz Aqui Outra Placa De Vocês Verem Rapaz Que Negócio Bacana Tá Ao Vivo Ao Vivo Totalmente Real Vídeo Totalmente Real Olha Quantidade De Mica Só Nesse Pedacinho Que Eu Tirei Aqui Olha Isso Olha A Quantidade 5 Kilo De Mica Só Aqui Eu Tirei Aqui Fora As Outras Que Tão Preso Aqui Ó Tem Uma Canja Grandona Que Eu Tentar Tirar Aqui Parece que tem Um Revólver Ó Caiu Olha Isso E Aqui Assim Vai Aparecendo Ó Não Para Não Olha Só Mica Não Dá Boa Mesmo Ó Só Vai Descamando Ó E Olha Que O Caldinho Ó No Meio Disse Aqui Ó Pode Ter Junto Aqui Uma Água Marinha Do Nada Aqui Ó Rapaz Que Traço Interessante Mexer Tá Dá Cavocadinho Aqui né Pessoal Esse pode Parecer Um Trembão Aqui Isso 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 aqui Ó Alguns Garimpeiros Falavam Que Isso aqui Quando Tinha Azia Eles Comia Isso aqui Ó Pra Tirar Azia Pessoal Olha Aqui Ó Mais A Frente Aqui Ó Aqui É Perigoso Encontrar As Águas Marinhas No Meio Disse Aqui Ó O Caolinho Junto Com O Famoso Sal Que Eles Fala Porque Porque Sal É Uns Micros Grãos De Cristais Ó Ó Ó No Meio Desse Aqui Pode Parecer Um Tem Tem Bom Aqui Ó Fantástico Pessoal Fantástico Meus Amigos Vamos Lavar Agora Nossas Pedras Aqui Ó Gente Qual Vai Ser Resultado Do Nosso Achado De De Hoje Né Ó De Cara Que Apareceu Aqui Ó Uma Pedra Aqui Fantasticamente Bonita Né Rapaz Olha Que Tranhado Cê Tá Doido Só Coisa Top Aqui Ó Outro Quartos Com Dendrita Muito Bonito Aqui Também Ó Cheio De Dendritas Dei a câmera De posição Aqui Pra gente Ver Melhor Com mais Perfeição Aqui Tá dando Reflexo Na Lente Da Câmera Ó Ó Essa aqui Achamos Uma Mica Vou lavar Com bastante Cuidado Aqui Escovar Pra não Danificar Não Que Ela Seja Muito Frágil Mas Porque É Uma Coleção Né Olha Isso Meus Amigos Que Peça Bonito De Mica Ó Colocar Assim Pra Coleção Lembrando Ó Se Você Quiser Adquirir Só Você Que Ó Procurar Aqui Nos Comentários Ou No Descrição Tá Aqui O Telefone Do Whatsapp Do Junto Misturado Rapaz As pedras Não precisa Nem Usar Escova Hoje Estão Limpinhas Estão Saindo Esse processo Hoje Vai ser Rápido Olha Toda Cheia De Dendritas Rapaz Bonitas Dendritas Nelas Olha Só Com Dendritas Essa Aqui Deu Raminho Direitinho Olha Isso Que Bonito Pessoal Natureza Fantástica Tá Vendo Agora Naquele Local Lá As Dendritas Não Dão Com Hematóide Só Assim Vocês Estão Costumados Ver Dendritas Com Hematóide Amarelinha Mas Olha Isso Olha A qualidade Desse Cristal Outra Com Dendritas Também Peças Incríveis Aqui Esse Aqui Que Foi O O Achado Melhor Olha Isso Meus Amigos Olha A Qualidade Desse Murion Cê Tá Doido Olha Só Perfeito Perfeito Esse Aqui Vai Dar Uma Lapidação Incrivelmente Bonita É Difícil Achar Murion Assim Perfeito Assim Perfeito Estado Grande Dá Aqui Uns 150 Gramas De Murion Esse Murion Aqui Fechadão Mesmo Bonito Demais Alguns Chamariam Ele Até De Onyx Mas Não Ele É Murion Não sei Se os Amigos Conseguem Perceber Que Ela Dá Um Tom Azulado Tá Vendo Esse Estes Cristais Que Estão Azulados Na Beiradinha Dele Então Esse Aqui Pode Que Seja Um Berilo De Qualidade Ruim Ou Seja Porque Berilo É Muito Brilhante Nesse Aqui Já Mais Fosso Mas Pode Ser Um Berilo Vamos Fazer O Teste Depois A Região Produz Berilo Mais Não Tá Todo Bonito Mas Rapaz Essa câmera Tá Difícil De Focar Hoje Essa Parte Inteirinha Que Dá Pra Tirar Nele Nossa Cortar Aqui Vai Dar Pra Fazer Aproveitamento Quarto Fume Aqui Outro Fumezão Que Ó Focam Câmera Aê Olha Aqui Pessoal Que Coisa Interessante Tem Iridescência Lá Dentro Tenta Dar Um Zoom Pra Vocês Verem Aqui Ó Olha Lá Tá Vendo Ó Olha Isso Olha Isso Meus Amigos Cê Tá Doido O pessoal Poderia Falar Que É Opala Mas Não É Um Opala Esse Aqui Olha Iridescência Que Ele Deu Lá Dentro Buril Uma Iridescência Esse Aqui É Só Cortar Esse Pedaço Aqui Olha Que Coisa Mais Linda Esse Aqui Vamos Fazer Um Cabochão Dele Rapaz Que Coisa Fantástica Vou deixar ele Separado Aqui Pode ser Mais Um Aqui É Como Eu Falei O Os Cristais Lá Tem Uma Tonolidade Meia Azulada Diferente Pode ser Um Tipo De Berilo Aqui Outra Que Esse Que Vai Nem Precisar De Usar Escova Só Chega Mais Perto Que Para Nós Vê Aqui Olha Então Tons Indiferente Muito Fundo 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 Tons De Azul Não sei Se a Câmara Consegue Pegar Mas Aqui Eu Consigo A Olho Não Consigo Ver Isso Reforça Que Berilo Ou Seja Água Marinha Aqui Outra Dendrita Vai Cândera Ae Olha Dendritazinha Aqui Dentro Rapaz Fala Verdade Pra Vocês A Cristal De Lá Diferente É Bem Diferente Até Clivagem Dele É Diferente Esse Aqui Pode Ser Um Berilo Goxenita Ó Tá Bem Diferente De Cristal De Quartos Um Cristal De Quartos É Um Cristal De Quartos Com Outra Composição Nele Que Descoloração Ele Tá Bem Diferenciado Aqui Ó Achamos Um Outro Aqui Pane De Essência Também Ó Que Iridescência Pessoal Esse efeito Iridescência Tá vendo Esse verdinho Tá dando colorido Aqui Ó É Porque Não é Nada Que tem Lá Dentro Não Nesse Caso Aqui É Uma Trinca Que Dá Lá Aí Ele Dá Esse Efeito A Luz Passa Por Ele E De De Aspecto De Arco Íris Aí Por Isso Dá Esse Efeito O Nome Disso É Iridescência Aqui Mais Nossa A vida Cê tá Doelho Olha Que Lapidação Que Isso Vai Dar Isso Aquilo Não Vamos Vai Aqui Mais Um Fumei Aqui Mas Esse Aqui Não Tá Bonito Rapaz Uma Pedra Que Não Deu Para Me Trazer Porque Eu Acabei Perdendo Lá Foi Um Fumei Bicolor Rapaz Eu Fiquei Trista Na Hora Que Eu Perdi Não Sei Se Você A Cora Que Rasgou Se Aconte Esse Negócio Aqui Eu O Perdi Outra Dendrita Aqui Ó Que Dendrita Bonita Toda Pintadinha Rapaz Vou Tentar Dar Um Zoom Nela Pra Fazer Melhor Agora Deu Um Bacana Olha Isso Meus Amigos Dendrita Totalmente Diferenciada Né Merece Merece Que Você Dê Aquele Joinha Pra Nós Aqui Ó Não Falei O Quartz Esse Tipo De Quartz Lá É Diferenciado Ele Tem Um Tom Azulado Ele É Meio Palado Ele É Um Pouquinho Leitoso Ele É Um Pouquinho Não Totalmente Transparente Mas Ele Tem Um Tonzinho De Azul A Câmera Não Consegue Pegar Aqui Com Que Meus Olhos Estão Vendo Mas Podem Acreditar Que Ele Tá Falando A Verdade Dessa Diferença De Cor Da Câmera Dos Olhos Normal Por Causa Da Cor Do Ambiente Altera A Lente Da Câmera Melhor Que Seja Câmera 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 Vai Dar Diferença Que Outro Meu Esse Aqui Fumezão Bonito Excelente Pra Pedação Também Outro Menor Esse Aqui Já Tá Quase Um Citrinado Né Aqui Outro Também Outra Dendrita Quarto Com Dendrita Bonitão Aqui Ó Pra Fazer Obelisco E Por Fim Essa Belezura Aqui Ó Vocês Lembra Aquela Parte Do Vídeo Que Eu Falei Com Vocês Que A Câmera Parou De Gravar O que Acontece Então Eu Fiquei Uns 20 Minutos Fazendo Vídeo Lá E Entre Aquelas Lá Achei Isso Daqui Ó Olha Isso É Um Citrino Natural Olha O tamanho Desse Citrino Pesso Citrino Natural E Nós Vamos Fazer Um Trabalho Com Ele Aqui Ó Eu Vou Fazer Uma Arte Nele Não Sei Qual Tipo De Arte Que Vou Fazer Nele Ainda Mas Vou Fazer Com Ele E Vamos Vamos Acompanhar Com No Próximo Processo Agora De Trabalhar Com Vamos Lá Então Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.